Gravando! Muito bem, só faltou alinhar a parada aqui. Fica aí. Fica. Fica. Eu acho que não vai ficar. Ficou! Ficou! Parabéns pra você. Seja muito bem-vindo ao canal do NGCPJ Informática. E hoje temos o quê? Drone pegando fogo! O fogo explode! Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí, meu. Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas... Esse controle está contra o peito e não apagou. Drone versus fogo, mano. O que que isso vai dar? Será que isso vai dar, hein? O pessoal é muito louco, você não acha? Rapaz, separamos alguns vídeos aqui. Mano do céu. Eu espero muito que esse quadro dê certo, porque eu pretendo fazer muitos outros, cara. Eu dou muita risada com essas florações que os caras fazem. Deixa nos comentários aí embaixo também, o que que você achou do vídeo, e se você quer ver mais formatos assim, e dê sugestões. Nos próximos vídeos, você quer ver dos trens pegando fogo, drone entrando na água, drone batendo. É, drone enregaçando. A gente quer ver o poder mesmo. A gente quer ver o poder batendo. Então, vamos ver o primeiro vídeo do drone, então. Vamos lá. Olha ele. Cadê? Vamos lá. Qual é a da parada? Ah, tá. Esse aqui tem um time dele. É, a gente tem que ver o tempo. Vamos lá. Seguinte, 40 segundos do vídeo. 40 segundos do vídeo. Descubro. 40. Opa. 40 segundos. Se liga, então. Olha isso daqui. Ó, o maluco... Nossa, velho. Meu Deus. Ele só enfia o drone dentro do fogo. Acho que ele queria só, né, fazer pegar fogo, mas ele fez uma coisa muito boa. Mesmo assim, você deu a churrasqueira com o drone. Olha a merda que deu, velho. A merda. Deu uma merda total ainda. O maluco enfiou o drone dentro do fogo, meu Deus do céu. Olha lá. Nossa, velho. Nossa. Depois dessa virou churrasquinho, né? Porque não tem nada mais. Já era, mano. Pode esquecer. Esse aí... Ele foi fazer o churrasco e virou o churrasco. Virou o churrasco, né? Vamos pro segundo vídeo. Segundo vídeo. Segundo vídeo ele está a 3,22. Vamos lá. 3,22. Vamos ver aqui. 3,22. Cadê? Cadê? 50. 3,22. Nossa. Um ano depois, separando aqui. Olha isso daqui. Nossa. Cara, esse drone é caro. Sério? Mas de um jeito. Mais do que o... Vai no entorno? Mas de um jeito, assim, que só dele... Só dele estar perto desse fogo aqui, eu já estou passando mal. A pessoa, então, depois de acontecer isso, deve estar... Nossa, velho. O que tem na cabeça de uma pessoa chegar tão perto do fogo com o drone, velho? A merda que isso vai dar. A merda muito grande. A pessoa quer, então, beleza. Vamos lá, então. O dinheiro é seu, né? Tá, né? Vamos lá, então. Solta o play aí e vamos... Nossa, velho. Entrou com tudo, velho. Tudo bem do fogo. Olha lá. Pega no replay, hein? Camila lenta. Olha, se liga. Olha só a cuna, velho. Deu uma descontrolada e já era mesmo no fogo. Então já era. Então já era. Acabou com o drone no fogo, velho. Parabéns. Depois disso, seu dinheiro está totalmente queimado. Jogado. Parabéns. Isso que é queimar dinheiro, hein, mano. E lá para o Rio Grande do Sul tem uns malucos, né, que gostam de fazer um churrasco. Olha o churrasco. Churrasco de verdade, no cepa de madeira. No cepa de madeira. No cepa de madeira. Como faz o churrasco? Os caras usam como? Olha só. Pega o dronezão, pá, e vai lá acender a churrasqueira com o drone. Vai lá. Sei que é, churrasqueira. Vamos ver. Olha a manobra. Olha a manobra. Se liga a manobra. Pera aí. Coloca pra cá. Se liga na manobra que ela está fazendo, né. Esse vídeo vai ficar melhor assim. Isso aí. Assim dá melhor. Pega então. Ó, ó. E nem que deu certo, velho. Deu certo mesmo, olha. Parabéns. Cara, olha o tanto de faísque, o tanto de coisa está aí no drone, velho. Nem para acontecer igual aconteceu no primeiro, velho, para dar uma merda. E tem umas telas aqui na lateral, parece. É muita coragem, mano. Muita coragem. É muita vontade de patacar fogo no drone, velho. E para o próximo vídeo temos o quê? Vamos lá. O próximo vídeo é um lança-chama no drone. Eu sei que você colocou. Eu queria ter, hein. Ó, já vi arma no drone. Agora lança-chama, moleque. Lança-chama é novo, hein. Você é louco, hein. Você está pilotando o bichão aqui, ó. Já imaginou a situação? Já. Olha só. Lá vem. Nos próximos vídeos a gente vai fazer o que vai ter de colocar um pau de selfie aqui. Para o pau de selfie filmar o drone. Firmar o drone, assim. As palavras que o drone está lá, de boa. Aí você coloca um lança-chamas aqui, velho. E o trem... Cara, é muita loucura, velho. E vou falar a verdade, viu. Charme está de parabéns, porque o bicho está aguentando firme. Está aguentando firme menos, né. Se você não viu os vídeos anteriores, cara, que a gente fez a live, a gente colocou a GoPro em cima do drone e subiu e o dronezão está, ó. Ó. Perfeito, ó. Show de bola. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja, vai lá. Vamos colocar um trechinho só para dar um gostinho. É, dá um gostinho para ele saber o que quer. Só um gostinho para você ver aí como é que é a adrenalina de ver o dronezão voando com a GoPro. E o outro vídeo. E ver o dronezão fazendo a live. A gente amarra o celular aqui. Às vezes eu fico pensando, velho, para que fazer isso? Para que? A gente é meio doido. Ah, para que fazer isso? E vamos, então, finalmente para o drone que lança a chama. Se liga, moleque. Olha isso, cara. Pega, então. Tem uma coisa grudada no fio de atenção. Quando de repente vem lá o dronezão. Olha. Pega, então, esse lança-chama. Gente, eu queria ter um desse em casa, velho. Mano, olha isso. Derreteu a parada. Olha aí. Olha só, velho. Que absurdo. Acabou. Acabou, ó. Tem mais lixo no fio. Lá vem o cara descendo agora. Isso parece ser mais ruim. Bem no Japão, na China, né, velho? Olha aí. Então você vem de chinês mesmo. Bem a cara deles, né? Bem a cara deles fazer uma presepada dessa. Vamos ver. E já limpou e já está descendo. Pô, foi rápido demais, velho. Cara, muito feliz. Vamos ver, ele não cai nem nada. Bem, e o bicho é grande. Quantas hélices é esse bicho? Dois, quatro. Sete? Quatro, né? Quatro. Oito. Oito hélices? Oito hélices. Caramba, moleque. Quase para carregar uma pessoa no V-Strain aqui. Esse daí deve puxar um peso doido. Nossa, velho. Olha o tamborzão de gasolina. Esse gasolina aqui, ó. E olha o negócio na frente dele. Acho que por isso que ele colocou para equilibrar a parada. Exatamente. E tipo assim, esse negócio pesa demais para frente, né? Pesa, realmente. E aí colocou o negócio de gasolina atrás. Olha aí, já manobrou. Olha aí. Já está pousando. Olha aí que suave. Muito boa. Que de boa, hein? Nossa, velho. É bom demais você não ter que colocar uma escada. Não pode só para tirar outra. Imagina essa. Tipo se alguém tem que subir lá com uma escada. Não, não. Muita função, velho. Muita função. Tá doido. Aí, ó. De boa. Já fez o serviço. Em poucos minutinhos derreteu a parada todinha. E o vídeo 5. Cadê? O vídeo 5 é sobre um drone. Deixa eu ver. Drone Erase. Aquele que cai. O cara foi fazendo o negócio que a gente perguntava. O que aconteceu com esse aqui? Ah, tá perfeito. Ele pegou fogo e caiu. Ah, é, pô. Ele estava aqui, ó. Ele estava fazendo as manobras. Exatamente. Fazendo as manobras, pá. Vem aqui fazendo as manobras. Virou pulado. Virou mortal. Ó. Quando, de repente, moleque, depois desses mortais, dessas piruetas que ele fez, o drone só começou a pegar fogo, velho. E o cara desesperado? E o desesperado pra tirar a bateria? Eu não solto de jeito nenhum e eu falei, desgramei agora, velho. Eita. Quase queimando a mão aqui, ó. Tá pegando fogo, bíblia. Bom dia. Não, imagina. Você tem duas opções. Você queima a sua mão. Exatamente. Ou você salva o seu drone. Ou você salva o drone. Qual que você vai fazer? É, o mais caro, né? A mão, gente... A mão você compra a outra, né? A mão... A mão você... Suave, suave, suave. E agora? Agora o vídeo 6. Chegamos ao êxtase. Esse é muito bom. Esse é, velho. Olha, eu fico pensando que dá na cabeça de um ser desse, velho. Tinha que ser youtuber, né? E o youtuber todo louco, né? Os caras muito revoltados, velho. Vamos à parte que interessa aqui. O maluco. O que que ele fez? Se liga na imagem. Coitado do Mario! Mario! O Mario vai perder as vidas. O Mario vai perder. Um querosene, velho. Ele joga querosene em cima do Mario. Olha lá. Beleza, jogou. E tacou fogo, velho. Aí ele falou, né? Mas acho que ele teve um erro de cálculo. Porque ele pensou assim, eu vou lá e jogo querosene no drone. Certo, tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí o que eu faço? Eu jogo fogo nele e vou correndo até o controle. Se ele tivesse feito esse vídeo em dois, porque eu acho que a ideia dele era fazer um drone voar pegando fogo, né? Exatamente. Mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Porque até ele corriga lá. Eu tava pegando muito fogo, entendeu? Ele colocou muito querosene. Deu só ele não ter explodido na cara dele, André. E aí o que ele fez? Ele colocou fogo e foi até o controle. Só que até ele deu o controle, meu amigo. Se liga aí o que aconteceu. Se liga, olha aqui. A bosta. A bosta. Pegou fogo no Mario, velho. Meu Deus. Derreteu, ó. Tudo. Não conseguiu nem levantar a voa, velho. Que bosta. Qual o estado do Mario? Olha ali. Perdendo as vidinhas, velho. Vim aqui. Olha o viquinho. Olha só o que aconteceu. Virou plástico derretido. Já era, né? Acabou o drone. Acabou. Imagina a cara. Nossa. Aí pegou um balde da Agro3. Olha aqui. Olha a situação, cara. Meu Deus do céu, mano. Que bosta, bicho. Não. Isso não dá. Deu ruim, velho. Deu ruim. E deu muito ruim, velho. Acho que a... Ele tinha que estar em dois, ó. Tinha que estar em dois. Realmente. Ele já fazia ali e o cara já... Já, mas não, ele subia. Porque senão, mano... Olha, a gente só não faz isso porque a gente não tem um drone assim pra fazer, né? Mas o Felipe vai ganhar um dinheirão agora que ele vai receber... Boa. Meus adicenses. Vai comprar um drone race só pra atacar fogo. Só pra atacar fogo e... Matchwalks. Boar pra vocês. Mas então, é isso. Já agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Douglas EPJ Informática. Se você gostou desse formato, deixa nos comentários aí embaixo aí. Quer ver os vídeos, nos próximos vídeos, você quer ver, sei lá, drone se afogando, os caras errando, drone caindo dentro d'água, drone batendo com o outro. Um amigo deu uma sugestão, é Game of Drones. Os drones que batem no outro. Nossa, esse desse é bem. Tipo, Lady Raybal. Olha a ideia, olha a ideia. Olha a ideia, já chegou. Não se esqueça de se inscrever no canal do Felipe também. Acesse o site embaixo na descrição. O canal do Felipe tem muitas sugestões de aplicativos, de filmes, de... Sei mais, fala do seu canal, faz a sua propaganda. Minha propaganda é o canal. Bom, o meu canal, ele fala da área de tecnologia em geral. A gente tem bastante vídeo de aplicativos, jogos, tem muita coisa legal lá. Então, o Douglas vai estar deixando aí no link o tal do meu canal, Smart Tech. Acessem aí também e se inscrevam no meu canal. É isso aí. Te agradeço a ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dele no meu canal. A gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma